Basta-me um pequeno gesto, feito de longe e de leve, Para que venhas comigo, e eu para sempre te leve. O tempo nos aproxima, cada vez mais nos reduz, Há um só verso e uma rima, de mãos e olhos na luz. Não há tempo consumido, nem tempo a economizar. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, Mas te possuirei mais que ninguém porque poderei partir, E todas as lamentações do mar, do vento, do céu, das aves, das estrelas, Serão tua voz presente. Que eu não sou feliz. Lá, a existência é uma aventura, De tal modo inconsequente que a Joana, a louca de Espanha, rainha e falsa demente, Venha a ser contraparente da Nara que eu nunca tive. Mas quando falo dessas pequenas felicidades certas, Que estão diante de cada janela, Uns dizem que essas coisas não existem, Outros que só existem diante das minhas janelas. Uma parte me empesa, pondera, outra parte delira. Cambaleando, cego ao sol do acaso, viu o mundo rugir. Ainda tá pra nascer um cabra pra fazer isso. Aquele que se atrever, pode rezar, vai morrer, vai tomar chato sumiço. A gente se acostuma pra não se ralar na aspereza, pra preservar a pele. Se acostuma pra evitar feridas, sangramentos, pra esquivar-se da faca e da baioneta. A cada mecha, a cada trança, uma memória, uma lembrança. Que o medo não pode apagar.